Olá gurias e gurias, tudo bem? Eu tô aqui pra fazer um vídeo muito pedido que seria pra falar sobre, mostrar os sabonetes de rosto que eu vendo. Então, vamos lá! Quem já é meu cliente, já compra os seus produtinhos comigo sabe que, de modo geral, os frascos de sabonete são todos iguais. Então, no decorrer do vídeo eu vou colocar algumas fotos aqui mas, de modo geral, o frasco em si e até mesmo o rótulo do sabonete são iguais. O que muda, claro, é o ativo. Sabonete de ácido glicólico a 10% ou a 5% é um sabonete que eu já falei dele algumas vezes aqui acho até que foi o sabonete que eu mais falei dele porque eu uso muito esse sabonete. Ele vai ajudar no clareamento da pele além, claro, da limpeza profunda e também ajuda na retração dos poros. Outro sabonete que ajuda no clareamento da pele é o sabonete de ácido tranexâmico ou ácido tranexâmico tem pessoas que falam das duas formas esse sabonete, ele precisa ser em concentração baixa tipo 0,5% porque esse tipo de ácido é um ácido que se usa pra tratar melasma não que o sabonete ele vai retirar o melasma o sabonete ele compõe a rotina porque ele faz parte da limpeza principalmente e permite com que a pele absorva melhor o clareador que vai ser colocado logo após a limpeza da pele. Outro sabonete seria sabonete calmante eu adoro esse sabonete principalmente depois de algum procedimento que eu faço na pele ou derma roller ou esfoliação abrasiva ou algum tipo de peeling caseira que eu gosto muito de fazer então esse tipo de sabonete vai purificar minha pele vai limpar profundamente mas não vai ressecar e ainda vai acalmar a pele Sabonete de própolis e amameles é um sabonete adstringente que vai ajudar as peles com problemas de acne problemas de cravos claro que ele não vai retirar a acne não é um tratamento de acne mas é, como eu sempre falo uma composição da rotina então esse sabonete quem usa mais aqui em casa é o meu marido porque ele tem um pouco mais de incidência de cravos na pele do que eu às vezes eu também uso quando eu faço uma limpeza de pele um pouco mais profunda eu coloco esse sabonete misturado com sabonete de ácido glicólico porque ele fica bem abrasivo para a pele e eu acho que dá uma super limpeza então eu gosto bastante Sabonete de argila líquido esse sabonete no geral eu tenho quase todas as argilas então assim, cada argila tem uma finalidade para a pele eu também gosto de misturar no mesmo sabonete dois tipos de argila por exemplo, argila verde com lama negra ajuda no clareamento da purificação para a pele da luminosidade também ou então argila rosa, por exemplo que é uma das que eu mais gosto porque ajuda na flacidez da pele mas claro que eu sempre tenho a disposição do cliente sabonete de argila branca verde argila vermelha argila rosa argila cinza também que ajuda muito na manutenção da pele para uma pele mais flácida para uma pele um pouco mais madura então eu tenho algumas opções de sabonete de argila e também como eu falei a junção de duas argilas no mesmo sabonete sabonete de rosa mosqueta que para falar a verdade é uma novidade que eu estou colocando agora aqui eu já venho testando mas é uma novidade o sabonete de rosa mosqueta ele é maravilhoso para preparar a pele para que ela receba melhor o produtinho a seguir então ele é de uso diário normalmente só que ele também é muito útil naquele dia de limpeza de pele ou naquele dia de cuidar da pele máscara facial esfoliação que a pele vai ser mais estimulada só que aí precisa finalizar essa pele com algum produto rejuvenescedor ou iluminador ou até mesmo produto clareador e aí que a função do rosa mosqueta ajuda além de deixar a pele macia luminosa uma pele mais desintoxicada mas uma pele mais limpa profundamente sem agredir além disso ele vai ajudar para que esse teu produtinho que tu for colocar depois ou clareador ou rejuvenescedor ele seja melhor absorvido sabonete com gluconolactona acho que eu falei certo esse nome é um nome bem complicado um nome extenso esse sabonete ele é para as pessoas que tem rosácea então ele vai ajudar no tratamento contra a rosácea que aí sempre quando eu ofereço esse sabonete tem um outro complemento que seria um sérum também com o mesmo ativo desse nome complicado de falar que esses dois juntos aí dá super certo para as peles com rosácea como tem muitas pessoas novas entrando no canal me visitando lá na fanpage no blog também agora que eu ativei o blog então quase todos os dias eu tenho postagem nova lá no blog as pessoas me perguntam tá, mas eu quero comprar os meus produtos contigo como que eu faço é só me procurar em alguns desses endereços que tá aqui no vídeo ou na descrição ou aqui no primeiro comentário que eu sempre deixo um comentário ali colocando o link do blog onde tem mais postagens então é só entrar em contato comigo descrever o produtinho que deseja adquirir e aí eu mando um orçamento sem compromisso e eu quero agradecer as pessoas que me pediram por esse vídeo muito obrigada pela credibilidade eu espero que você tenha gostado um beijo pra vocês e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí